Diante desse cenário que a gente está falando, como que as construtoras podem se proteger dessa alta no valor dos insumos, olhando pelo lado mais da construção, olhando mais pelo lado de toda essa pressão inflacionária em relação aos próprios insumos, não necessariamente nas correções dos aluguéis, como você estava falando também. Legal. Bom, trazer alguns dados, Felipe, até para o pessoal entender o que nós estamos falando. O INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil, subiu mais de 8% no ano passado, e esse ano, acumulados os últimos 12 meses, já pegando os seis primeiros meses desse ano, já está em mais de 15%. Então, realmente, o material, o insumo está bem forte. E a construtora tem basicamente duas opções, ela repassar esse valor para o investidor final, então, ela aumentar ali o valor dos imóveis na ponta vendedora, ou frear a construção dela, o empreendimento dela. Porque se ela está gastando mais para construir, ela não está conseguindo repassar esse aluguel, desculpa, esse preço para o comparador final, ela não vai construir para ter prejuízo. Então, basicamente, ela para de construir ou repassa para o comprador final. Então, normalmente, tem-se no mercado de oferta e procura, essa equação se fecha.